A partir de agora Tudo que você já ouviu em 2008 Esquece Fiolino Furacão A mais temida do Brasil Vai, cara! A gente cria! Todo mundo copia! Isso já virou uma alambança! Copia agora que eu quero ver! Os Iguatemalas Acabando com tudo É melhor você colocar o capacete Porque a pancada Ou a porrada Vai ser doida Ei! Não acabou, não! O quê? Você vai ter a audácia de encarar nós com essa cachopa de marimbondo? Você é uma comédia mesmo! No comando das mixagens No comando das mixagens Ejdiogoandrade.com.br Acesse Ejdiogoandrade.com.br Dá tu Ejdiogoandrade.com.br Essa mina é um perigo Essa mina é um perigo Corpinho sarado, ela chama a atenção Fica toda sonhadinha quando toca o bocadão Com o dedinho pra cima, ela dá uma rodadinha Vem olhar de baixo em cima e comenta com a amiguinha Cheguei junto, ela falou, quero ficar sozinha Tá, tá, estandadinha Tá, tá, estandadinha Tá, tá, estandadinha Essa mina é um perigo Violino Furacão A mais temida do Brasil Vai, cara! Essa mina é um perigo Ela desce, ela sobe, ela vem de latim Ela desce, ela sobe, ela vem de latim Eu sou, eu sou de você Dá, dá você pra mim Eu sou, eu sou de você Dá, dá você pra mim Eu sou, eu sou de você Dá, 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 dá Gatinha, vem pra perto Vou falar no ouvintim Eu sou, eu sou de você Dá, dá você pra mim Gatinha, vem pra perto Vou falar no ouvintim Eu sou, eu sou de você Dá, 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 dá Corpinho sarado, ela chama a atenção Fica toda sonhadinha quando toca o bocadão Com o dedinho pra cima, ela dá uma rodadinha Vem olhar de baixo em cima e comenta com a amiguinha Cheguei junto, ela falou Quero ficar sozinha Dá, dá, dá estandadinha Essa mina é um piru Tá, 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 tá Tá, tá, tá Essa mina é um piru DJ Diogo Andrade Essa mina é um piru Tu porquê Está comprovado Fiorino Furacão A mais temida do Brasil Vai encarar Mãos para o alto Vinhá Porque hoje tu está presa Não está presa Não está presa Mãos para o alto Vinhá Hoje tu está presa Irei pé de sentar Irei pé de sentar A que ficar de rebolar Irei pé de sentar Irei pé de sentar A que ficar de rebolar Fica, fica, fica caladinha Desce aí novinha 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 Fica, fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Desce aí novinha Desce aí novinha Desce aí novia Desce aí novia Desce aí novia Desce aí novia DJ Diogo Andrade O DJ que espanca Vem com o MC Leandrinho E o ritmo é ele Acessem, acessem Vou chegar na tua casa Vou bater na tua porta Quando você me atender Vou te fazer uma proposta Uma coisa diferente O pensamento ardente De desejo toda noite Toda louca, toda ardente Uma coisa diferente O pensamento ardente De desejo toda noite Toda louca, toda ardente Eu não aceito não Faz-me alegria Faz-me alegria Faz-me alegria Casar comigo hoje Amanhã nós te bocia Casar comigo hoje Amanhã nós te bocia Amanhã nós te bocia Amanhã nós te bocia Vem com o MC Leandrinho Vou chegar na tua casa Vou chegar na tua casa Vou bater na tua porta Quando você me atender Vou te fazer uma proposta Uma coisa diferente Uma coisa diferente O pensamento ardente De desejo toda noite Toda louca, toda ardente Eu não aceito não Faz-me alegria Faz-me alegria Faz-me alegria Casar comigo hoje Amanhã nós te bocia Casar comigo hoje Amanhã nós te bocia DJ Diogo Andrade Amanhã nós te bocia 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 Está comprovado Fiorino Furacão A mais temida do Brasil Vai encarar DJ Diogo Andrade Quer casa, casa com ele Quer piro, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele Quer piro, pede pra mim Quer caô, briga com ele Quer piro, pede pra mim Quer caô, briga com ele Quer piro, pede pra mim 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 Quer caô, briga com ele Quer piro, pede pra mim 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 Violino Furacão Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho DJ Diogo Andrade Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho Acesse o eddiogandrade.com.br DJ tá tocando, ela passa e empina Empina, vai! Empina, 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 empina Tô MC rouba a cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina Botando a menina Botando a menina Botando a menina Botando a menina Está comprovado Violino Furacão A mais temida do Brasil Vai encarar Ela passa e empina Empina, vai Empina, empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Empina, 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 empina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina Empina Tô MC rouba a cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina Para, parado na esquina Para, parado na esquina Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina Para, parado na esquina Para, parado na esquina Antes de eu ir pro baile eu fico Parado na esquina Botando a menina Botando a menina Botando a menina Botando a menina DJ Diogo Andrade Está comprovado Fiorino Furacão A mais temida do Brasil Vai encarar Vem cá Faz o que você gosta É só você deixar Novinha do Miguel Não aprendeu a beijar Essa é a sua hora Deixa que eu vou te ensinar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou mostrar pra ela Vou fazer direitinho Vou pegar na mão dela E levar lá pro meu caminho Toda metidinha Vicinho no umbigo Vou tá tapeando o bumbum E te deixar de castigo A gente se entende Quanto que ela me chama Que nas boas vou pro céu E as más pra minha cama Não vem porque não sabe Então pode parar Vem cá 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 DJ Diogo Andrade Oh, DJ que espanca Gosto que você gosta, é só você deixar Novinha Top Girl, não aprendeu a beijar Essa é a sua hora, deixa que eu vou te ensinar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem Eu vou mostrar pra ela, vou fazer direitinho Vou pegar na mão dela e levar lá pro mau caminho Vou dar metidinha, vicinho no umbigo Vou dar tapeando o bumbum e te deixar de castigo A gente se entende, quando quer ela me chama Que nas boas vão pro céu e as más pra minha cama Não vem porque não sabe, não sabe Então pode parar, vai, 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 vai Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ei, J. Diogo Andrade Vem mulher solteira aí Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem mulher solteira aí Vem mulher solteira aí Vem mulher solteira aí Acesse Acesse Ejdiogoandrade.com.br Vem mulher solteira aí Ela desce e não se comode Vixe, vixe, tô falado Essas nove eu sou Isso aí é curtir Ela desce e não se comode Vixe, vixe, tô falado Essas nove eu sou Vixe, vixe, tô falado Violino furacão Tô, tô falado Tô falado, tô falado Vixe, vixe, tô falado Vixe, vixe, tô falado Vixe, 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 tô falado Vem mulher solteira aí Vem mulher solteira aí Ela desce e não se comode Vixe, vixe, tô falado Essas nove eu sou Vixe, vixe, tô falado Tô falado, tô falado Vixe, vixe, tô falado Vixe, 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 tô falado Vixe, vixe, tô falado Vixe, vixe, tô falado Vixe, vixe, tô falado Vixe, 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 tô falado Vixe, 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 tô falado Pich de me cheque, é só nafi 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 Eu não lhe sou teraí Eu vou tomar cerveja Fiorino Furacão Eu vou me preagar DJ Diogo Andrade Eu vou tomar cerveja Fiorino Furacão Eu vou me preagar DJ Diogo Andrade Eu vou tomar cerveja Eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo Dá o fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja Eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo Dá o fritinho que é pra me escutar De segunda a sexta Trabalho pra danar Eu hoje tô de folga É dia de comemorar Eu vou é tomar uma Toma duas Toma três Não me importa a marca Eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista Por favor espere aí Porque mamãe dizia Se beber não é pra dirigir Ô seu taxista Por favor espere aí Porque mamãe dizia Se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja Eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo Dá o fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja Eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo Dá o fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja Eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo, dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o gritinho que é pra me escutar Acesse, acesse, ejdiogoandrade.com.br E segunda a sexta, trabalho pra danar Eu hoje tô de folga, é dia de comemorar Eu vou é tomar uma, toma duas, toma três Não me importa a marca, eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista, por favor, espere aí Porque mamãe dizia assim, bebê, não é pra dirigir Ô seu taxista, por favor, espere aí Porque mamãe dizia assim, bebê, não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Está comprovado Fiorino Furacão A mais temida do Brasil Vai encarar Posse, 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 posse Quando você é um dia, eu só quente, posse Move your body Take away the color, or raise away the pain Let's all live together, we're all the same Open up your heart and open up your mind Free to be as one, just about that time Posse, 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 posse Tô chapado, é de burro, é de leve, é de hot Posse, 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 posse Tô chapado, tô chapado DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Tô chapado, é de burro, é de leve, é de hot Posse, 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 posse Tô chapado, é de burro, é de leve, é de hot Bão no joelho é bundinha, sacote Bosse, posse, 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 posse Tô chapado, tô chapado Música Música Tô chapado, tô chapado DJ Diogo Andrade, o DJ que espanca Posse, 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 posse Posse, 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 posse Pó no joelho, a bundinha, sacode Posse, 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 posse Mão no joelho e a bundinha sacode Posso Fábio Fiorino Furacão A mais temida do Brasil Vai encarar Vai dar problema Vai dar problema Vai dar problema Vai dar problema E me adona Descubri que tem outra roba na cena Vai dar problema Vai dar problema E me adona Descobri que nem eu tô roubando a cena Vai dar problema Vai dar problema B.J. Diogo Andrade, ô B.J. que espanca Vai dar problema, vai dar problema Se minha dona descobrir que nem eu tô roubando a cena Vai dar problema, vai dar problema Se minha dona descobrir que nem eu tô roubando a cena Vai dar problema Se minha dona é problemática, se ver vai dar caô Vai dar problema Vai dar problema Vai dar problema Vai dar problema B.J. Diogo Andrade Vai dar problema Vai dar problema B.J. Diogo Andrade Acesse Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Tu senta rebolando, chama no meu nome Senta, senta rebolando, chama no meu nome Sobe, sobe rebolando, chama no meu nome Pra sair tu toma, toma, tem que ter muita responsa Eu sento rebolando, chama no seu nome Sento, sento rebolando, chama no seu nome Subo, subo rebolando, chama no seu nome Pra sair tu toma, 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 tem que ter sujeito homem Está comprovado, Fiorino Furacão, a mais temida do Brasil Vai encarar Eu sento rebolando, chama no seu nome Pra sair tu toma, toma, tem que ter muita responsa Eu sento rebolando, chama no seu nome Hoje você é minha mulher e eu sou o seu homem Hoje você é minha mulher e eu sou o seu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Tu senta rebolando, chama no meu nome Senta, senta rebolando, chama no meu nome Sobe, sobe, rebolando, chamando o meu nome Pra sair pro toma, toma, tem que ter muita responsa Eu sinto rebolando, chamando o seu nome Sinto, sinto, rebolando, chamando o seu nome Subo, subo, rebolando, chamando o seu nome Pra sair pra boca rota, tem que ser sujeito homem Pra sair pro toma, toma, tem que ter muita responsa Eu sinto rebolando, chamando o seu nome Pra sair pro toma, toma, tem que ter muita responsa Eu sinto rebolando, chamando o seu nome DJ Diogo Andrade, o DJ que espanca Pega nóis, concorrência Mwahahahahahaha Dona